Oriundos da cidade de São Mateus do Maranhão, dois menores começaram um relacionamento. O jovem com 17 anos e uma criança de 12 anos na época. Há alguns dias, a jovem já com 13 anos completos teria fugido de casa. A gente veio acompanhar uma mãe, que a filha dela é adolescente, que teria fugido de casa, para onde um rapaz, para um povoado aqui da cidade de Bacabal. E, segundo a mãe, essa adolescente já se envolve com esse rapaz já faz algum tempo, namora com esse rapaz, inclusive está grávida. A adolescente recentemente fez 13 anos e a gente sabe que se caracteriza crime de estupro de vulnerável. Certo, e a gente veio acompanhar a mãe e aqui a gente pediu o apoio do Conselho Tutelar e da Polícia Militar, da Delegacia de Polícia Civil, da Delegada, e a gente foi até o referido povoado, onde foi localizado a adolescente, trouxemos a adolescente, está aqui na Delegacia para fazer os devidos procedimentos, e o rapaz foi conduzido. Próxima, ele seria menor de idade? Sim, também a gente estava em dúvida, mas chegou os familiares agora com o documento dele e ele tem 16 anos. Qual o procedimento agora que vai ser feito? Já foi feito o exame de construção carnal, inclusive já temos também o exame, onde testou positivo para a gravidez da adolescente, e com relação ao rapaz, ele vai ficar aí à disposição da justiça, a gente não sabe ainda como que vai proceder. Como é que se caracteriza um crime de estupro de vulnerável, sendo que os dois seriam menores de idade? Explicar direitinho, porque às vezes a população fica sem entender, mas não são dois menores? Como é que procede a lei? É porque assim, o estupro de vulnerável, ele é caracterizado em crianças de zero a 14 anos incompletos, é estupro de vulnerável, até mesmo o ato libidinoso, que é o toque, que é passar a mão, que é beijar na boca ou pegar em qualquer parte do corpo, assim também é ato libidinoso e se tratando de adolescente ou criança, se caracteriza crime de estupro de vulnerável. Por ele, por o rapaz ser um adolescente, ele está cometendo um ato infracional, mesmo ele sendo adolescente, mas de acordo com o ato infracional que ele cometer, tem algumas penalidades que ele pode sofrer, que ele pode responder. Ele teria fugido da cidade de São Mateus e vindo com ela aqui para a cidade de Bacabal? Não, ele, segundo informações, ele mora em um povoado próximo, estava lá na casa de uma pessoa que é conhecida dele, da família dele.